Você que tá querendo adquirir um carro antigo, nesse vídeo você vai ver um pouco mais de 20 carros, entendeu? O número do telefone aí do proprietário é na descrição do vídeo, beleza? E vamos pra mais um vídeo, galera, deixa seu like aí que vai ser top demais Os pneuzinhos, galera, novinho É, rapaz Show de bola Caminei tudo pra venda, galera Oito mil, Fusquinha Bate-chave, liga aí Aí, os pneuzinhos E como é que tá o documento desse Fusca? Recibo na mão 400 reais de documento, né? Só dois aninhos, só Só dois aninhos? É É, que a galera já quer vir sabendo, entendeu? 77, né? Oito mil Os pneuzinhos também tá tudo top, né? É o mil e trezentos zero Fungui liçãozinha Aí, galera, tu Fusca aí, ó Uma máscara aqui, ó Uma máscara Olha, rapaz Aí, galera Essa aqui que é a máscara, né? Essa aqui que é a máscara, né? Essa branca Cinco e trezentos, né? Cinco e trezentos de documento Cinco e trezentos de documento Aham Cinco e trezentos E eu quero vinte e cinco, né? Vinte e cinco mil Na máscara, galera Vinte e cinco mil E mais cinco e trezentos de documento Aí pra quem Tiver comprando aí, né? Assumir essa dívida E o ano dela é? Dois mil e quatro Dois mil e quatro Dois mil e quatro Bem enorme, hein? Dois mil e quatro É É a máster É a máster Aí, galera Fim pra vocês aí Vai, Cláudio Duda Experimentando o Mundo Aí é top demais Obrigado, meu amigo Fez a ponte aí Pra gente estar aqui Filmando pra vocês Valeu mesmo Caramba, isso aqui é um Avião, hein? Então, mas isso É Máscara Dois mil e quatro Vamos dar uma olhada aqui Pra vocês ver Legal, né? Ó Isso aqui é de jacaré, hein? Aqui, ó Da Scania, ó Paralão, hein? Caramba Esse costel tá quanto? Dois mil Dois mil o ano dele é? Sete 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 Está bonito Ele foi informado com o tempo, não? Tá putadinho Não parece que ele tá Só tá poeirado Porque, né? É normal, né? Igual o pão Tá vendo? Mas esse aqui tá picadinho Quanto tempo? Ficou antes? Não, não tem Olha aí, galera Doze prato Sete sete, né? Sete 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 Quatrocentos reais de documento Aham Esse aqui tá picadinho Tá Ele tinha Ele abaixou É um begezinho É clarinho, né? Tá berto? Tá fechado? Tá berto Tá berto Quase é o luxo Aí, Jungel Top demais Isso é essa aqui, velho Que não tá à venda Porque ela acabou de ser vendida O rapaz aqui Tava apresentando ela pra vocês E ele que comprou E o gordinho É o 66, né? É Quanto mil? Dez mil Documento também Paga os dois luxos Não Aí Eita, rapaz É o CHT, né? Mudou, né? Eu acho muito Caraca O design desse carro, né? Tá aberto Tá o vidro dele Ele é todo, né? É diferente De tudo, né? A traseira A frente A lateral Ele é todo Diferenciado E sai um pouco de tempo, né? Porque Pode ver que não se vê mais, né? Difícil Até em evento A gente não vê muito Ainda foi? Ainda foi Quatro portas aí, galera Quatro portas Caraca Caraca Eu nunca vi um volante tão pequeno Que isso? Olha isso Tá muito um pau mesmo Aberto Mas o volante é muito pequeno Caramba Sofri que agora Que o volante é bem pequeno Tá vendo? Ele é tudo diferente Mas muita coisa Aqui como é que é? Aqui é mais alto Aqui desce Caramba Tem sobrou um pouco de gordinho Deixa no comentário aí pra gente Que eu não sei Nem o tanto de pesquisar Caramba Pra época na minha Eu acredito que ele deve ter sido usado pra táxi Pra ser quatro portas, né? Mas é pequeno, né? É apertado Mas tem quatro portas Que legal, né? Viu? Dez mil, galera Aqui ó O carro abre pra frente Não sei se tá aberto aqui Tá Olha isso Caramba, abre um pouquinho Ó Ó Geralmente o tanque é ali Esse aqui, né? Dos outros carros no caso Isso é bem aqui na frente Isso mesmo O arquivo também é diferenciado Isso Aí, não ganha tudo Dez mil Sete e nove Sete e nove Ah, vai vender peças Beleza Aqui, galera Só peças Vai vender peças Sete e nove Tá com motor não Já foi vendido E esse também é peça? Esse é setenta e três Setenta e três Pra vender peça Pra vender peça também Mas se o cara quiser pegar ele inteiro Vende também? Vende também Sete e três Quanto? Vende quatro mil Quatro mil Sete e três, galera Beleza? Se quiser Quatro pratos Vamos lá A Brasília Qual o ano? Sete e meia Sete e meia Um ano muito bom na Brasília Sete e meia Sete e meia Sete e meia Cinco mil Cinco mil? A mecânica no lugar Tá funcionando A mecânica no lugar 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 Funcionando Cinco mil, né? Só pagar os meus últimos Vou mostrar a Brasília aqui Como é a pra vocês Belezinha Tive uma dessa cor A minha era setenta e nove Um pouco baixo Aí, galera Cinco mil reais Olha o para-choque original dela É esse aí, o Interiço Tá aqui dentro O para-choque original dela Tá aqui dentro, né? Porque o Interiço Tá aqui dentro Que isso aqui é bolhano Já é sete nove Sete oito, sete nove Já tá com o para-choque Zendo aí, galera Pra Colocar Pra zoca aí Vamos lá É essa, Juan Isso aqui é Peça, né? Essa aqui, né? É, que é bom filmar Porque o pessoal A gente tá caçando peça Aí, tá aqui, ó E essa Escolar aqui Escolar, fala Essa do lado aqui Essa E tem a Escolar Aqui do lado, galera Aí, ó 2001 Essa aqui Tá aí, vendo Eu troco Cabine estendida Vamos ver o preço aí De amor Colocar aí Pra vocês Na tela Essa 2001 Tá quanto? 12 mil 12 mil Tá funcionando? Tá funcionando Aí Tem documento Pagar os dois últimos Aí Beleza E a Do lado lá A S10 97 97 A S10 Ó o perigo aqui Galera Em 97 Valor Valor 8 mil 8 8 mil, galera Aí vende ou troca Aí vende ou troca também, ó Muitas pessoas gostam de Dar um carrinho de entrada, né? Então aí Seu Castilho Ele Faz negócio também Seu Castilho Faz negócio também, né? Pega com troca Só vir conversar, né? Oi? Essa é a cidade Tá sem motor Tá sem motor? Tá E aí A cabine estendida A cabine estendida A cabine é 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 estendida Beleza Beleza Ali embaixo da coberta Tem um ali Mais da capa Ou não? Aquele Esse aqui é um pranchão Aí A cabine é estendida Ela tem uma cabine lá em cima Esse é o ponto de referência Pra vocês aí Se tiver vindo ali Beleza? Tem uma raridade ali Eita, Mercedes, galera Mercedes, galera Mercedes, dona aí, ó Esse aqui é dois mil Ou coisa, né? Não, 95 95? 190 é 190 é É Caramba Caramba Uma caixa de força aí É uma utilização Só lavar A mecânica é nova Sente o para-brisa E o vidro de farol aqui, ó Ah, tá Tá sim O para-brisa ali E o farol Caramba Nessa entourage E eu tenho simul Tem simul Tem 5 caras lá Show de bola É, rapaz Essa aí tá pra quanto? 15 mil reais 15 mil Mais troca também Aham Tem transação Tem Beleza Caraca, a frente aqui, ó Da Chevrolet Brasil Aí, ó Terona Capôs, dois Para-lama, né? É E tem a cabine lá em cima, né? É, a cabine inteira também Olha lá a cabine É, vou mostrar lá Mais de perto Os valores, é isso Oito mil essa cabine O conjunto, né? Os dois Oito pratos Beleza Não falta nada Aí, ó Símbolo Beleza É Show de bola Realidade Essa 47 aqui 47 e 79 Falta só a pintura 79, né? Agora a cabeça Beleza Caraca, ela tá Com os capos aqui Arrumado Oi Diferente ali Já no vídeo Ela tá com a merco sur Pra que a merco sur Principalmente tudo Não vem por dentro Só a pintura Só a pintura Beleza Então, mais adesivo ali Show de bola Pra galera ver Melhor Deixa eu pegar aqui o flash Aí, Fernanda, mano 147 Share top demais Mano, minha Forração tá Tá forradinha Sem rádio Beleza Ah, faltou o valor dela 12 mil 12 12 mil Beleza Tem uma carcaça aqui De porcel também Se tiver precisando De peças aí, ó Ah, tá Só não pode levantar Muito delicado o perigo Tá bom, Guilherme Tá bom Aí Show de bola Completinha a mecânica Beleza Esse aqui é pra vender E dar umas peças Beleza Se o cara quiser esse motor aí Quanto? Só um motor 3 mil 3 mil motor aí, galera Então Completinho Aí, ano 77 Beleza Ah, essa Kombi Também eu não filmei não Nem falei o valor, né 95 95 Essa Kombi Ela era Você tinha falado Isso, é clipper, né Era de algum órgão, né Ele era da polícia militar Ah, tá Era da polícia militar Então é um carro inteiro, né Jalieta Também aí, ó Mas um motor sem quinto Show de bola Ela é a luxo, né Era que luxo É, com voz aí E o valor? 8 mil 8 mil, galera 8 mil 8 mil reais 8 mil reais Aí Beleza Show Galera Galera Estão fazendo os projetos Mais fome, né Pô Cada dia a mais Tem aparecendo mais fome Bacanas Aí Tá com um bom Trêsinho 8 mil 8 prata, galera Com 8 mil reais 9 mil E esse coisa aqui De punjel Também é pra venda? 500 reais Aí, galera Dá pra botar em cima do chassi de Fusca Não dá de Brasília Ou não? Pega em cima da Brasília, né Em cima da Brasília Que é quadrada, né Aí 500 500 reais Esse é um É do gel, né Todo fibra, né Mesmo Que é O gel Todo fibra Todo fibra É isso aí E esse aqui, galera Que carro é esse? Que carro é esse aí? Fala aí pra gente Olha a grade A frente Que carro é esse, galera? Deixa nos comentários aí Ó Olha aí Olha aí Esse foi modificado Aí, ó Esse é pra peça, né Então 147 aí Motor, motor Motor é um Mustang V6 Faburado Tem a descarga toda Tem tudo Sem silêncio Motor e caixa Agarrado Tudo agarrado Show de bola Beleza Alfa Alfa Mil 78 É, rapaz Olha o alfa Aí Virou, né Cheio de bola Completão Na ar-condicionada Em direção central Cheio de bola Tá pra quanto, Alfa? Oi? Tá quanto, Alfa? Faz 15 mil nesse carro Uhum O ano dele é 78 Aí, a plaquinha É isso que eu mostrei Que coisa Caramba, olha isso, galera Ó A ração A nega é isso aí Cuxu de bola Cuxuado, né Banco Bob Esponja É, né Banco Bob Esponja Da época Ah Esse eu nunca nem ouvi falar Legal Banco Bob Esponja Mar-condicionado da época Diretinho no lugar Original É 2300B 2300B Ó o embremão aí Aí, né Lidão Aí, ó Condicionado aí Dele mesmo, né Original É Tem gente que você mandar só essa foto também dele? Dá Uhum Deixa eu olhar Brasil Ano 54 Inicão eletrônica Arranca, alternador Tudo no lugar Funcionando É só chegar e tirar E botar no ar Tem descalto, tem graveta, permissão Embreiais Muda tudo E cê tá quanto? Eu quero 4 mil nesse motor de caixa agarrado com tudo Com tudo 6 cilindros, chegou a ler Brasil, 54 Beleza Show de bola 4 pratos Aí, motor de BX Montadinho aí Funcionando Taca dupla, né? Duba carburação? Legal Show de bola, galera Top demais Tem um parcial aqui de fãs 1.500 Esse aqui é um motor 1.500 Esse parcial É quanto? Parcial 1.000 reais Ah, essa aqui é a variante 2 Muito rara, né, galera? Dia de hoje saiu muito pouco 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 Tá pra quanto é essa? 6 mil 6 mil Aí, motor Filé Show de bola Beleza Dupla carburação aí Original É Ah, então Beleza Seis prato É um variantão É um variantão Muito pouco Saiu poucos anos Show de bola Tá visto? Silveirada Silveirada, caramba E a Sahara Grande pra caramba, né? Olha isso Silveirada é carro de verdade, né? Tem um para-choque também traseiro Para a Silveirada 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 é brabo Mano, tá quanto a caçamba? Tá 3 mil É Beleza Tá nova mesmo Terona Terassa Silveirada, galera Show de bola Fala pra gente um pouquinho Castilho, por favor Fala aí Esse é uma fala 7 e meia 7 e meia Tá, o cara Fez um camaro dele Fez um camaro É E agora tem que ir fazer de novo Tá, meio maltratado Tem tempo, né? Já Tem tempo Por dentro Tá todo bonitão por dentro Ficou robusto, né? A traseira Igualzinho, né? Já tá agora De toda a inteligência Mais inteligência Você arrumou um cara Bom na massa Vai fazer de novo Faz de novo O cheiro todo O cheiro vai parar Na massa Na massa É Aí Como é que ele ficou? Esse tem mais 10 andadeiras Pra gelar Né? O cara trabalhou, hein? O cara trabalhou O cara trabalhou O cara trabalhou Sem pau Ele tá muito calmo Tirou Na época Eu tava tirando As maçanetas Da manhã Lembra? Tem uns 15 anos Por baixo Isso aqui Os projetos Acho que tá Aí como é que abre? Oi? E aí? E aí? Botou no lugar Funcionando Pega na chave Aí, ó É Pegando a chave Aí, ó Caramba É Outro barulho Pra frente Aí, ó Os projetos Aí, os 15 anos Aí, ó Caramba Caramba O cara Fiz até interno Pai na missão Bonito, hein? Até 200 ali, ó Pai na missão Bonito, hein? Modelo Os bancão É a alavanca Alongada Toda demais, né? Que isso, cara O cara trabalhou Aí mesmo, hein? Conheceu Esse é um 69, né? É um 69 69 Com o motor de 608 Funcionando O motor de 608 é ótimo É diesel, né? Motor forte Pega na hora Vendo parado 10 mil Ai, 10 mil A pessoa que tem um Que tem um caixa de material Geralmente pega, né? Pra É A roceria, peraí Como que seria? 69 Esse já trabalhou muito Dá pra trabalhar ainda Pra ver esse motor aí 668 Funcionando, galera Vai, tchau Vai, tchau Também aí, ó Olha o motor Sentinho Show de bola É a luxo, né? Era aquilo É, com voz aí E o valor? 8 mil, galera 8 mil 8 mil reais Beleza Xô Galera, estão fazendo os projetos nas fome, velho Pô, cada dia mais tem aparecendo mais fome aí Bacanas aí, tá com os bonfãozinhos 8 prata, galera Com 8 mil reais 8 mil reais 9 mil reais